Olá, bom, hoje então a gente vai dar uma olhadinha na promoção da Amazon dessa semana, que é então a mega oferta Amazon Prime. Essa é uma oferta apenas para quem é Prime, então se você ainda não assinou esse serviço da Amazon, dê uma olhadinha na descrição do vídeo, faça lá sua inscrição mesmo, porque o primeiro mês é de degustação, então você não vai pagar nada por isso, mas o Prime é aquele serviço da Amazon que te permite ter frete grátis em tudo aquilo que é vendido pela Amazon. Vocês sabem aí que várias lojas também vendem dentro da Amazon, mas aqui a gente está falando dos produtos que são enviados por eles, né? Geralmente ao lado do preço do produtinho vai estar escrito ali, ó, Prime em azul. Pois então, para estes produtos você sempre terá frete grátis, não precisa ficar esperando as promoções. E você tem diversas outras regalias, você tem acesso ao Amazon Music, diversos e-books também podem ser lidos através deste serviço, e nós temos também talvez o principal serviço aí oferecido por esta assinatura, que é o acesso ao Prime Video, o sistema de streaming da Amazon. Pois então, tudo isso com uma assinatura única, e para você aí que já assinou o Prime, esta promoção é para você, você que ainda não assinou, assine agora e mande ver, certo? Pois muito bem. O primeiro link que você vai encontrar na descrição deste vídeo é o link para a promoção geral, então o site inteiro está em promoção. E esta é uma promo que só vai ficar no ar entre hoje e amanhã, tá pessoal? São só dois dias. E vocês vão encontrar de um tudo em promoção, olha só. Você tem os dispositivos Amazon, como por exemplo o novo Kindle, né, esta promoção. Ele está com 15% de desconto, né, está saindo por 424 reais, vou deixar esse link para vocês na descrição também. Você tem, por exemplo, o Playstation 5, também com 15% de desconto. Você tem telefones celulares, você tem computadores, todo tipo de eletrônico que você pode imaginar. Neste primeiro link que eu vou deixar lá embaixo, você vai ter acesso a todas as categorias que estão em promoção. Você vai ver que existem itens de beleza, soluções para a sua casa, para quem faz coleção de discos, de DVDs também. Temos também itens gamers e, dentre todas as outras categorias de produtos em promoção, nós temos também aquela que mais nos interessa aqui neste canal, que é a dos livros, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos começar dando uma olhadinha aqui nas promoções de livros, depois a gente volta para as aleatoriedades. Vou deixar esse link da promoção geral de livros na descrição para vocês também. E clicando ali, pessoal, vocês vão ter acesso a diversos livros também separados por categorias. Então, por exemplo, você tem ali ofertas em literatura e ficção, HQs e graphic novels, romances, policial, suspense, mistério, didáticos, filosofia, biografias e por aí vai, tá? Eu vou dar algumas ideias de livros bacanas para você aproveitar nesta promoção. Nós temos aqui o Meditações de Marco Aurélio, que já tem vídeo aqui no canal saindo por R$ 22,00. Gente, isto é um livraço, não deixem de ver o vídeo aqui do canal. Tem também o Fragmentos do Horror, que é uma coletânea de contos do Junji Ito, tá? Isto é um mangá, tá, pessoal? Esta aqui é uma edição que sai pela editora Dark Side, super caprichadinha, em capa dura e tem umas histórias medonhas aqui. Está saindo por R$ 33,00, também está valendo bastante a pena. O box especial das Crônicas de Arthur, uma edição super bonitona, em capa dura também, pessoal. Este box está saindo por R$ 117,00, está com quase 50% de desconto. Lembre-se de que é a trilogia completa, numa edição super bonitona. Dê uma olhadinha aí, porque isso também está valendo bastante a pena. O box Ilíada e Odisseia, que saem pela Penguin Companhia, também está saindo por volta de R$ 60,00. O preço também está bem bom. Box de mitos gregos. Quando eu fiz um vídeo aqui no canal, um vlog de leitura, na verdade, né? Comentando com vocês alguns recontos de mitos gregos. Eu usei como base para a gente comparar esses recontos, né? A Canção de Aquiles, o Circe, esses livros todos aí que ficaram bem famosos um tempo atrás. Então, eu comparei aqueles livros com os mitos deste box aqui, que estava esgotado naquela época, pessoal. Já teve aí uma nova tiragem, está por R$ 110,00. Está um preço bacana. Isso aqui vale muito a pena. Para quem gosta de mitologia, os mitos do Robert Graves, não pode faltar aí na sua coleção. Solitário do Chabotê, gente, que HQ linda. Saindo por R$ 45,00, aproveitem. Isso está muito bonito mesmo. O Advogado do Diabo, também, sai pela Dark Side, saindo por R$ 35,00. Vocês se lembram deste filme? Nos anos 90, teve um filme com o Keanu Reeves. O Patino era o Diabo, vocês lembram disso? Então, o livro que deu origem ao filme está saindo por R$ 35,00. Aproveitem também. Temos aqui o A Estrada, do Vassili Grossman. Este aqui é um livro de coleção de ensaios do autor. Vale muito a pena. Tem um texto dele aqui sobre Treblinka. Aquele campo de concentração. Gente, vocês precisam ler este texto. R$ 35,00. Está de graça este livro. Aproveitem. Contos de amor do século XIX, escolhidos pelo Alberto Mangel. Para quem está acostumado, a gente está no mês do horror aqui no canal. A gente sempre dá um jeitinho de ler um conto contido lá no Contos de Horror do século XIX. O Mangel também fez um para contos de amor, que pode ser, inclusive, um presente bem bonitinho para você dar aí para o seu ser amado. R$ 34,00, gente. Também está valendo muito a pena. É um livro bem gorduchinho. A ideia do livro é muito bacana. Também tem uma introduçãozinha para cada um dos contos. Mesmo esquema do Contos de Horror. A biografia do Oppenheimer, que sai pela Intrínseca, está saindo por R$ 50,00 redondos. Também está valendo bem a pena. Fica o preço mais baixo que eu já vi esta biografia, hein, pessoal. Tem o Box do Herman Hesse. Esse Box é bem lindão, viu? Saindo pela Record. Por R$ 89,00. Também está valendo muito a pena. Vamos ver aqui quais são os livros contidos aqui, ó. O Demian, que é um livro do qual eu ainda gosto bastante. O Lobo da Estépe. É um livro que eu detestei com força. Tem vídeo aqui no canal. Um vídeo recente até. E o Siddhartha, que é um dos três, é o meu favorito dele hoje em dia. Então, na minha opinião, você tem dois livraços de três aqui, ó. Está valendo a pena, hein? Biografia do Van Gogh, aquele carna massa imenso. Saindo por R$ 67,00, gente. Este precinho está muito bom mesmo, ó. Pilares da Terra, o primeiro volume dessa série Kings... Não, Kingsbridge. Duke and Follett, ó. Já tem vídeo aqui no canal para este volume, ó. Está saindo por R$ 49,00. Também uma apresentação super bonita, em capa dura. Deem uma olhadinha nisso. O Alfarol, que está saindo pela Penguin Companhia. É o Alfarol da Virginia Woolf, saindo pela Penguin. Agora por R$ 30,00, gente. Isto é um livraço. Tem vídeo aqui no canal. Vejam lá e aproveitem também. Morro dos Ventos do Ivante, saindo pela Penguin Companhia também, por R$ 29,00. Baita tradução boa. Fica a recomendação aqui para vocês. Reparação do Yamakiro, por R$ 56,00. Gente, sério. Este livro é maravilhoso. Também tem vídeo recente aqui no canal. É um dos meus favoritos da vida. Ó, para o mês do horror também, você tem o bebê de Rosemary em promoção. Vou deixar o link para vocês na descrição também. O Oblomov do Goncharov também tem vídeo aqui no canal. Está saindo por R$ 44,00, gente. Literatura russa diferentona, né? Vejam lá o vídeo. Também vale bastante a pena. O último lançamento do Thomas Mann, que foi o Mário e o Mágico. Está saindo por R$ 37,00 também. Gente, essa promoção está muito caprichada, viu? A Estrada do Cormac McCarthy saindo por R$ 30,00. Isto também é um livraço. De Amor e Trevas do Almozoz por R$ 50,00. Gente, vocês estavam preparados para essa promoção? Então, A Morte de Virgílio por R$ 51,00, gente. Outro livraço maravilhoso, num precinho muito bom mesmo. Também tem vídeo aqui no canal. Este livro ficou esgotado durante muito tempo. Teve uma nova edição, ó. Aproveitem. Um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. Biografia da Clarice Lispector, escrita pelo Benjamin Mozart, saindo por R$ 36,00. Confissões de uma máscara, do Mishima. Também já tem vídeo aqui no canal. Literatura japonesa das mais interessantes que eu já li. R$ 31,00, gente. Também está valendo muito a pena. O Fantasma da Ópera, na edição da Zahar. Mesma edição que eu mostro para vocês no meu vídeo. Está saindo por R$ 43,00. Também está um precinho bem bom. Olha, gente. Tem muita coisa mesmo. Deixa eu só encontrar aqui mais alguns itens. Para deixar de dica aqui para vocês. E olha. Essa é uma daquelas promoções para você tirar um tempinho do seu dia. E dar uma boa olhada com calma. Porque tem muita coisa legal. Misery, do Stephen King, por R$ 28,00. Este livro é muito bom mesmo. Também tem vídeo aqui no canal. Vejam lá. O Rei de Amarelo, na edição nova. Que sai pela Dark Side. Também por volta de R$ 50,00. Baixou bastante o preço. Também é outro livraço. Que já tem vídeo no canal. E vamos fazer o seguinte. Eu vou ficando por aqui para este vídeo não ficar muito imenso. Mas vocês já viram, né? Que essa promoção está valendo muito a pena. Vocês já me acompanham pelo Instagram. Eu vou deixar a minha arroba aqui na tela. Ao longo do dia, eu vou colocando mais algumas dicas para vocês nos stories. Então, se você ainda não me segue por lá, me siga. Lembre-se de que no primeiro link, o link da promoção geral, você vai ter acesso às aleatoriedades. Lembre-se sempre de conferir o link ali de jogos de tabuleiros e quebra-cabeças. O link de papelaria também é sempre bem interessante aqui para o nosso contexto. Mas, gente, tem de um tudo. Você pode fazer aí o seu estoque de whey protein, de creatina também. Usando esta promoção. Produtos para cabelo, maquiar. Gente, o céu é o limite. O site todinho está nessa promoção. Lembrem-se disso. Então, fiquem de olho no TLT no Instagram. Vou dar mais algumas dicas para vocês ao longo do dia. Amanhã eu volto com mais um vídeo rapidinho com mais dicas de promoções de livros. E é isso. A gente vai se vendo ao longo do dia lá no Instagram. Nos próximos vídeos do canal também. Lembre-se de que eu adquiri quaisquer itens a partir dos links que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E você está ajudando o canal. Então, já deixo aqui meu muito obrigado de coração. E a gente vai se falando. Um beijo grande e até mais.